Vai. Rafael, você arremessa... Trinco... quase trinco... Pode, Rafael. Porra, esqueci do c******, porra. Volta de novo. Fala, galera! E aí, o que a gente tem hoje? Hoje tem beisebol e softball. Vamos agora, na verdade, ver as imagens do beisebol, lá em Tapicilica da Serra, no campo do Dragons e também na Arena Baseball, com bar temático, onde o pessoal treina para jogar, né? Então vamos lá ver as imagens? Vamos, bora! É isso aí. E aí, o que a gente tem hoje? 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 Eu conheci o beisebol, na verdade, por parte da minha escola. Eu estudava no ensino fundamental e apareceu um professor de beisebol divulgando o esporte na escola. E ele convidou o pessoal que gostou do esporte a treinar no campo de futebol com ele. Comecei o beisebol porque, na verdade, eu morava de curioso, né? Porque eu morava na rua de cima da Gaiola, que é o Balling Cage que tinha lá no clube de Atibaia. E também eu estudava na mesma escola do André Rienzo e meu primo estudava na mesma sala que ele. E o André já jogava por causa dos irmãos, né? O meu primo começou a me convidar para ir e eu fiquei curioso porque eu fiquei, esse esporte aí, no começo, achei que era só de japonês, né? Um amigo meu do meu prédio, o pai dele jogava quando ele era criança, né? E aí ele me trouxe aqui, junto com o meu pai, que a gente não conhecia nada de beisebol aqui no Brasil, né? E aí foi aí que eu comecei. Eu sou adotado, eu sou filho de criação, eu fui adotado por pais nissei e fui criado segundo a cultura oriental. E meus pais, meu pai, na verdade, hoje falecido, já jogava esse esporte. Então, foi um incentivo da parte dele, né? Ah, eu era bem criança, né? Então, assim, o pessoal tinha, já tinha entrosamento no time, né? Então, aquela coisa de criança em escola nova, né? Então, foi meio estranho no começo tudo, mas aí depois, assim, a gente se adapta super rápido, né? Essa situação quando criança, né? E a gente formou um grupo aí que formou até a adolescência inteira aí, juntos aí, jogando. No começo, eu vou ser bem sincero, eu vim de uma família muito humilde e, lógico, o esporte, né? Fiquei muito apaixonado pelo esporte, assim, mas também porque a gente viajava bastante, então conhecia outras cidades e tudo. E também tinha bastante comida, né? O bentô, aí eu comia o bentô dos meninos também. Mas o mais legal é o ambiente família, né? Que sempre teve no esporte, no beisebol e também a amizade que a gente cria no beisebol, né? Eu participei de outro esporte, futebol, eu brinquei um pouco de basquete e tudo, mas nunca vi nada parecido, né? O beisebol é uma coisa que acaba atraindo toda a família, né? Pro campo. O beisebol, ele teve uma ascensão muito grande, né, nos últimos anos por conta da mídia, de internet, essas coisas, né, aqui no Brasil, porque antigamente eram basicamente famílias japonesas só que jogavam, né? Agora a gente já tem diversos times de faculdade, já tem diversos brasileiros mesmo jogando, né, sem origem oriental, né? Então, assim, é uma expansão muito importante pro esporte. Tudo foi surpresa pra mim, desde a bolinha, o taco, era uma experiência nova. Além de que é um esporte com dois turnos, um de ataque e outro de defesa. Quando cada equipe ataca uma vez e defende uma vez, aí muda a entrada. Então, são nove entradas no adulto, onde intercalam, né, posteriormente. O beisebol entra o ponto, né, quando o rebatedor, ele rebate ou ele consegue avançar pra primeira base, né, por alguma infração do arremessador, né, e aí ele tem que passar as quatro bases. Quando ele retorna, salvo. Na primeira base que ele rebateu, né, aí é quando ele consegue marcar um ponto. A bola que a gente usa é de couro, ela é de couro por fora e aí, depois dessa camada de couro, ela é enrolada por uma linha de lã com muita cola, bem firme. E dentro, depois dessa camada de lã, tem uma bolinha meio que de borracha ou cortiça, geralmente. A luva, ela é de couro, geralmente de couro pode ser sintético ou pode ser couro verdadeiro, o taco, pode ser de madeira ou pode ser de alumínio. Nós temos o nosso próprio material, né, com o tempo, quando os jogadores desenvolvem gosto pelo esporte, eles acabam comprando o seu próprio material por questão de afinidade com o próprio material mesmo, né, mas inicialmente mesmo ele vem treinar com o nosso material. Lá fora, normalmente, os times são tudo times filiais da Major League Baseball, que é a primeira divisão do beisebol. E tudo isso é proporcionado, é dado. Você chega lá, já tem uma quantidade de bola enorme. Você chega lá, de repente, se você não tem luva, mas normalmente você já tem luva, mas eles te dão luva também, a própria equipe te dão luva. Chuteira, eles te dão chuteira também. Então lá a facilidade é muito maior. O que eu mais gosto nesse esporte é o desafio, o desafio do jogo mesmo. É um jogo que é tecnicamente muito difícil, né, então é um jogo que tecnicamente você precisa se esforçar, você precisa treinar, você precisa se atentar aos detalhes, né, para conseguir estar sempre evoluindo e melhorando, né. O beisebol me ensinou que é preciso ter disciplina, é preciso ter regras. Então o beisebol me proporcionou muito crescimento psicológico, crescimento psicológico, saber respeitar. O que me chama muito a atenção no esporte é a diversidade, é um esporte que qualquer pessoa pode praticar. Tem lugar para todo mundo no time, sendo alto, baixo, gordo, magro, forte, rápido, leito, tem espaço para todo mundo nesse esporte, isso é maravilhoso. Cara, eu acho que o primeiro passo é experimentar o esporte, né. Hoje a gente tem bastante, tem o espaço arena aqui, que é onde eu dou aula de instrução, tem aluguel também, que você pode, é como se fosse uma pista de boliche. Então tem muita gente que assiste o beisebol na TV, mas não acha e acredita que no Brasil não tenha beisebol, que não tenha um espaço, né. Então hoje a gente tem, se você procurar na internet arena beisebol ou qualquer outro time, principalmente time amador que vem crescendo muito, então hoje tem a oportunidade, é procurar e a internet está aí para ajudar, para facilitar. Se quiserem começar no esporte, recomendo entrar no Facebook, digitar LDB Baseball, que vai abrir o grupo da liga e lá vão ter vários times, um deles é o nosso, o Centro Esportivo Dragons, a gente faz parte do Dragons B e se quiserem entrar em contato com a gente, pode procurar no Facebook Centro Esportivo Dragons e entrar em contato com o Facebook mesmo, que a gente passa as orientações. Bom galera, estamos aqui na arena beisebol, né, você vai ver, olha aqui atrás que lindo lugar, um espaço muito legal que a gente não conhecia, vale a pena você conhecer, arena beisebol, muito legal, eu estou aqui com o Neil Massac, ele só é um brasileiro que jogou no Houston e no Tampa Bay, sabe um pouquinho, sabe só um pouquinho, e o desafio com ele vai ser hoje esse, ele vai lançar para a gente, arremessar ou lançar, como é que é Neil? Lançar, arremessar, lançar, arremessar algumas bolas, a gente vai tentar rebater, mas todas as bolas tem que vir boas, como a gente não sabe nada, não conhece, as bolas tem que vir boas, pelo menos para arremesso, strike, né, strike, beleza, esperamos que você não faça strikeout com a gente, é isso? Ok, ok, beleza, vamos lá o desafio, é isso aí. Cara, não dá para ver a bola, velho. É, ele. Parei, perdi. Aí, essa bota ficou louca. Perdi. Boa, ele cai aqui na frente, tira o direito, vai. Porra, em cima de mim, cavalo. Dois mil anos depois. Senhor Neil, senhor Neil, braço do menino, faz assim, aí ó, fraquinho, um pouco rápido, nós dois falhamos, eu e o Rafa falhamos. Não, mas o Cadu foi melhor ainda. Mas o Rafa arregou um pouquinho. Deu uma arregada. Deu uma arregadinha. Ele soltou três bolinhas assim, ó, Neil pra ele, ó. Ele já falou, não quero mais, comendo uma bolada. Ele me sacaneou, tentou jogar umas bolas em cima de mim, mas eu comi um reflexo de gato, sai das bolas. Obrigado. Bom, a gente tem um lema que é a diversão, que a regra zero significa diversão. Tivemos muita diversão hoje aqui, muito obrigado. Obrigado, valeu. Valeu, agradeço. Viu que lugar legal? Arena Baseball. Diferente, né? Diferente, bonito, né? Que lugar tem um bar bonito lá, bem legal. O pessoal treina bastante, faz bastante arremesso. Você arremessa ou você bate? Eu faço os dois. Os dois, é isso aí. Vamos ver no próximo bloco aí. O softball. O softball. É isso aí, depois dos comerciais. Valeu.